Corpos em Movimento Universo em Expansão O apartamento Que era tão pequeno Não acaba mais Vamos dar um tempo Não sei quem deu a sugestão E aquele sentimento Que era passageiro Não acaba mais Quero explodir as grades E voar Não tenho pra onde ir Mas não quero ficar Novos horizontes Se não for isso, o que será? Quem constrói a fonte Não conhece o lado de lá Quero explodir as grades E voar Eu não tenho pra onde ir Mas não quero ficar Suspender a queda Livre Liberdade O que não tem fim Sempre acaba Quero explodir as grades Quero explodir as grades E voar Não tenho pra onde ir Mas não quero ficar Suspender a queda Suspender a queda Livre Liberdade O que não tem fim Sempre acaba Ajuda a queda Cinco Já Ajuda a queda Enquanto Para o Com Ajuda a queda 还有 Com status